Música O plenário da Câmara aprovou em segunda e definitiva votação um projeto que pune com mais rigor postos que vendem combustível adulterado De autoria da vereadora Tatiana Lemos, a matéria estabelece que os postos flagrados terão o alvará de funcionamento cassado, além da multa que atualmente é a única punição aplicada Hoje os postos só pagam uma multa e muitas vezes o que eles lucram com a adulteração do combustível fica para eles até mais lucrativo ainda pagar essa multa e tem um lucro muito maior na adulteração do combustível e quem paga o preço é o consumidor, que paga já por um combustível caro e ainda adulterado e tem que arcar com todas as consequências disso Por isso nós apresentamos esse projeto em que o posto que alterar o combustível ele não somente pagará uma multa, mas ele terá o alvará cassado por 5 anos sem poder mais continuar lesando o consumidor Outro projeto da vereadora Tatiana foi colocado em pauta, mas acabou não sendo votado o que obriga médicos da rede pública a bater ponto eletrônico A votação foi adiada porque as vereadoras Priscila, TJ e doutora Cristina pediram vista do projeto para incluírem emendas Não é para prejudicar os médicos, é inclusive para salvaguardar aqueles médicos que já cumprem o seu horário certinho O que foi colocado aqui é que o ponto eletrônico tem uma tolerância de 15 minutos e que para médico talvez essa tolerância deveria ser um pouco maior de até 30 minutos porque muitas vezes ele está em um atendimento para poder se deslocar até outro atendimento e não ser prejudicado Então é uma emenda que a gente considera justa, correta e por isso foi pedido vistas para ser colocada essa emenda para o projeto voltar para a segunda votação